Determine se existirem os zeros das seguintes funções quadráticas. Então, na letra A, nós temos aí f de x igual a x ao quadrado mais 14x. Então, bora resolver aqui a letra A. Então, nós vamos ter aqui... f de x é igual a x ao quadrado mais 14x. Então, vai ficar x ao quadrado mais 14x é igual a zero. Colocando x em evidência, vai ficar x vezes x mais 14 é igual a zero. Isso aqui quer dizer que x é igual a zero ou x mais 14 é igual a zero. Logo, x é igual a menos 14. Então, a raiz dessa função aqui vai ser x igual a zero ou x igual a menos 14. Letra B agora... Vou colocar direto aqui e vai ficar 3x ao quadrado mais 3x é igual a zero. O fator comum aqui é o 3x. Vamos colocar em evidência. Vai ficar 3x... Tá, mas se quiser colocar só o x, pode também, não está em problema, não. Aqui vai ficar x mais 1 igual a zero. Isso quer dizer que 3x será igual a zero. Resolvendo aqui, vamos ter que x é igual a zero. Ou x mais 1 será igual a zero. Isso quer dizer que x será igual a menos 1. Portanto, as raízes dessa função aqui, x igual a zero ou x igual a menos 1. Letra C. 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Dessa vez, vou colocar o... Aliás, vamos isolar o x aqui, né? Vai ficar 2x ao quadrado é igual a 8 positivo. x ao quadrado vai ser igual a 8 dividido por 2. x ao quadrado será igual a 4. Logo, x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. x será igual a mais ou menos 2. Então, a raiz aqui, as raízes dessa função, x igual a mais ou menos 2. Então, x pode ser 2 positivo ou x pode ser 2 negativo. Agora, a letra D. Menos x ao quadrado mais 36 é igual a zero. Isolar o x vai ficar igual a menos 36. Vou multiplicar aqui por menos 1. x ao quadrado vai ser igual a 36 positivo. Isso quer dizer que x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. Isso quer dizer que x será igual a mais ou menos 6. Então, as raízes dessa função aqui, x vai ser 6 positivo ou x vai ser 6 negativo. Tranquilo? Então, é isso. Se inscreve no canal e deixe o like no vídeo. Valeu!